A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perfeito! A CIDADE NO BRASIL 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 Tá indo pra você! Não, 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 não! Não, não, não! Não! Não, não, não! Não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Mas ela não é mais minha mãe. Então quem ela é? A rainha deles. Vambora. Hora de sair daqui. Eles têm mesmo uma rainha. E o Niles está certo sobre o que vem depois? Precisamos de novo plano. Não. Hora do plano antigo. Precisamos do Martelo da Aurora. Ah, graças aos seus. Parece que você precisa de uma carona. Como achou a gente? Ah, você tá achando que eu vou te dar uma tecnologia única sem poder rastrear até o centro do planeta? Tá, tá. Tudo bem. E falando em coisas únicas, me ajuda a anexar esse bot, vai. Achou o que estava procurando? É. E agora temos que destruir ele. E ela tá... E diz aí, ela tá bem? Não muito. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo leva pra fazer o Martelo da Aurora funcionar? Engraçado você perguntar. O disco rígido que você achou meses atrás sobre a URI. Que que tem? É bem interessante. Interessante como? Ah, você vai ver. E pra nossa sorte, eu tenho um contato na URI. Agora, vamos pra casa, Sam. Tudo bem, Cuxinha. Tudo bem, Cuxinha. Bem-vindos a Vesgar, lá do Programa Espacial Secreto da União das Repúblicas Independentes. Nunca tinha visitado um território URI. Ainda não visitou. Vesgar era independente. A URI teve o prazer de ocupar... Me perdoem. De libertar essa terra gloriosa. Ok. Lembram que eu disse que só uns nômades putos vivem aqui agora? Esse é Garon Paddock, o mais nômade e mais puto de todos. Esse aí é o seu contato na URI? Detesto duas coisas, Bert. A CGO e Pirralhos. E você trouxe as duas. Detesto duas coisas, velhotes e desertos. E olha só, aqui estamos. Eu gostei dela. Me sigam. Muito bem, o Programa Espacial da URI foi muito além do que a CGO revelou ao público. Em algum lugar aqui no Cosmodomo tem um foguete cheio de satélites, martelo da Aurora operacionais. Acho que dá pra reativar o sistema inteiro e começar a atacar o suarme onde eles vivem. Se a URI tinha satélites durante as Guerras do Pêndulo, por que não usaram? Os políticos queriam o armistício. Lançar os satélites teria provocado mais um século de guerra. Mesmo assim, alguns militares nossos tentaram. É, eu diria que gerou uma pequena guerra civil. Então essa é a estrutura do Cosmodomo. Cadê os satélites? Veja no hangar de foguetes. Aqui. E as tempestades são fortes demais pra voar no deserto. E é aí que entra o seu bote. Pergunta. A gente sabe se os satélites ainda funcionam? Ou até se eles ainda são compatíveis? Respondo. Não sabemos. E é aí que vocês dois entram. A menos que sejam covardes. Ou burros. Ou fracos. Cara, quem é esse maluco? Um amigo. Pode acreditar. Por enquanto, estudem a disposição do lugar. Tem uma boa chance de estar soterrado por areia. Ah, e... falem comigo antes de irem embora. Não dou a parte que ninguém garante que isso vai funcionar? Tanto faz. A gente dá um jeito. Tem que dar. Talvez seja hora de me contar exatamente o que você viu naquela máquina. Não foi o que eu vi. Foi... O que eu senti. Eles têm uma rainha agora. Eles não vão parar. Olha, eu que acordei ela. Então eu preciso impedi-la. É, mas você não tá sozinha. Vem. Vamos ver o verde. Jornal. Vamos ver. Tchau, tchau. 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 Venham comigo Uns dias atrás eu mandei um pacotinho para o Paddock Uns Dibbis e uns Leaches Intrigante Pode ser desastroso, mas é intrigante Valeu Aliás, o modo como você descreveu a máquina do Niles me deu uma ideia Eu chamo de sequestro Faz um teste Vai lá Mostra-se o poder para eles, Jack Nossa, você descobriu como controlar a colmeia, é isso? Ah, não O Jack só eletrocuta os cérebros deles É cruel e não dura muito tempo Mas funciona Contra qual suorna a gente pode usar, então? Bom, os nossos dados de cobaias são limitados Claro, mas... Quer saber? Vai com tudo Vê o que acontece Ah, mais uma coisa Há uma passada para ver o Paddock E antes de ir, ele está lá na frente Outra coisa, Verde Depois que esse martelo estiver lá em cima Tenho que saber se eu posso contar com você Não se preocupe com isso Dessa vez, vai dar tudo certo O que aconteceu com a Liz e o comboio Não foi culpa sua Valeu por dizer isso Mas fui eu que apertei o botão Tinha um mau pressentimento Não queria apertar, mas apertei É A culpa é minha Por falar nisso Tudo Você viu o JD por aí? Sempre tento não fazer isso, moleque Ô, Bert O que esse Guardian está fazendo aqui? Ah, eu só estou mexendo em geradores de escudo Um, eu só estou mexendo em geradores de escudo E aí, se ouviu o sotaque daquele tal de Paddock? É de Goraznaya. Tá, e daí? E eles tinham até uma reputação antigamente. Tortura, crimes de guerra. Não esquece, de onde eu venho, a CGO tinha a mesma reputação. Venham caber, crianças. Até umas semanas atrás, a gente estava se virando bem contra esses tais de Swarm. Aí, tudo mudou. Eles ficaram mais inteligentes. De repente, eles estavam com armadura e começaram a fazer essas. Leva um, se quiser. Você estava lutando contra o Swarm sozinhos? Exato. E é por isso que a gente deixou o Berd vir. A gente ajuda com o lançamento do foguete e vocês nos ajudam a recuperar o nosso território. Olha, aliás, o nosso fornecimento de água foi cortado. A gente está tentando recuperar, mas o seu Swarm dificultou. Para não dizer mais. A nossa prioridade é colocar o martelo lá em cima, mas... Se a gente ajudar, do que precisa? A nossa torre de água vai estar no caminho. Faz tempo que eu não tenho notícias das pessoas de lá. Pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa. Dá uma olhada, se puder. Beleza. E agora, a grande pergunta. Vocês estão prontas mesmo para isso, crianças? Porque o bote já está pronto na pista e o deserto os aguarda. E agora, o bote já está pronto na pista e o bote já está pronto na pista e o bote já está pronto na pista. E agora, o bote já está pronto na pista e o bote já está pronto na pista e o bote já está pronto na pista. E agora, o bote já está pronto na pista e o bote já está pronto na pista e o bote já está pronto na pista. E agora, o bote já está pronto na pista e o bote já está pronto na pista. E agora, o bote já está pronto na pista e o bote já está pronto na pista e o bote já está pronto na pista. Vamos lá. Vamos lá. Armas novas, armadura nova, eles estão mudando. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. E daí? Confia nele? Já tô chegando. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.